Então, Sandra, o que é um mundo melhor? Bom, é um mundo pós-capitalista. Na realidade, a gente tem que trabalhar para desconstruir totalmente esse sistema, que é a organização da vida, o sociometabolismo, ele permite todas as relações sociais, as micro-relações, as macro-relações, centrado no individualismo, na competição, na concorrência. Isso tem trazido muita infelicidade. Além de trazer muita infelicidade, tem trazido também muita concentração de renda, de riqueza, o empobrecimento, quer dizer, o número de famintas no mundo aumenta, é crescente. Enfim, os dados globais são terríveis, né? Enfim, mortalidade infantil, blá, 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 blá. Todos esses dados não diminuem, eles crescem. Então, isso é fruto do sistema. Então, acho que a gente, para um mundo melhor, a gente tem que construir um mundo de justiça. Um mundo onde não existem essas desigualdades, essas disparidades, onde cada ano mais famintas no mundo. Pelo amor de Deus, como é que pode uma coisa dessa? Então, eu acho que esse é o mundo melhor. Um mundo onde a gente possa ter justiça, onde a gente possa ter um sistema econômico, social, onde haja distribuição total da riqueza, e onde essa riqueza seja distribuída. Porque a gente sempre fala que o problema do mundo não é a pobreza, é a riqueza concentrada na mão dos poucos, né? A vida acima do lucro. A vida acima do lucro. Então, Sandra, uma das coisas mais importantes é a gente saber o que fazer nessa conjuntura. Para você, o que é importante para os militantes? O que é mais importante para a gente e que a gente pode e deve fazer nessa conjuntura? Bom, eu acho que a primeira coisa é pensar que é no presente, é no dia a dia das coisas que elas acontecem. Então, eu acho muito importante achar que é hoje que a gente vai fazer as coisas, não deixar para amanhã, no futuro, a gente vai ser feliz. Não, quer dizer, agora, mas eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, de muita disputa de ideias, eu acho que a gente tem que botar o bloco na rua para fazer a disputa das ideias. As ideias de uma sociedade justa, sociedade socialista, uma sociedade sem exploração extrema, como a gente está vivendo, os recursos naturais, enfim, uma sociedade pós-capitalista. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de trabalhar, principalmente hoje no campo, das ideias, nessa disputa terrível que a gente está vivendo agora. Nessa ofensiva, essa onda conservadora, com valores extremamente preocupantes, volta à ditadura. A gente tem que ir para a rua e dizer que, olha, não é isso que a gente quer, a gente quer avançar no processo de redemocratização, de democratização desse país. E realmente continuar acreditando que é possível a gente construir outra sociedade. E começar hoje. Disputar, fazer trabalho de base, disputar as ideias, botar o bloco na rua, afinal, nosso lado é a rua. Obrigado.